Olá pessoal! Dentro do WPS podemos monitorar variáveis de forma gráfica. É isso que veremos nesse vídeo, como podemos montar esse gráfico de tendência. Aproveitaremos também para comentar sobre atualizações do WPS. Todas as variáveis existentes no WPS podem ser monitoradas de forma numérica ou de forma gráfica, variáveis que estejam presentes no programa LEADER ou não. Para isso, basta acessarmos no recurso desejado a opção Diagnóstico, a opção da monitoração de variável em forma numérica e, no nosso caso, a opção do gráfico de tendência. Clicamos com o botão direito para gerar um novo arquivo, atribuímos um nome e clicamos em Finalizar. O arquivo é gerado e é aberta uma aba para ajustarmos o que queremos monitorar. Esta escolha é feita em Adicionar canal, onde selecionamos neste ponto quais são as variáveis que desejamos monitorar. Aqui podemos escolher qualquer variável, global ou local. Em nosso exemplo, vamos monitorar a entrada analógica 1. Clicamos em OK. Pode ser aplicado uma unidade, um fator multiplicador se necessário e a escala, com valores mínimo e máximo. No caso da entrada analógica, dentro do PLC ela varia de 0 a 32.767, pois possui uma resolução de 15 bits. Para a escala do nosso gráfico, vamos determinar de 0 a 33.000. OK. Pode ser ajustado também o período de amostragem, de quanto em quanto tempo um dado é coletado e plotado no gráfico e a faixa de tempo. Ou seja, sempre os dados do último minuto serão mostrados. Para iniciar a aquisição de dados, é necessário que façamos a conexão do dispositivo. Agora podemos iniciar a aquisição dos dados. observamos o gráfico já acontecendo e vamos promover uma variação do sinal na entrada analógica. observamos o gráfico já acontecendo e vamos ver o gráfico já acontecendo. Vemos essa variação acontecer no gráfico também. E depois podemos parar a aquisição. Se clicarmos dentro do gráfico, é apresentado qual o valor da variável, aqui em valor do cursor, no exato momento em que ele foi coletado, com data e hora. Quando clicamos para fechar o gráfico e salvamos, este gráfico ficará salvo dentro da configuração criada. Em qualquer momento, podemos, com um duplo clique, acessá-lo novamente. Esses dados que foram utilizados para gerar o gráfico também ficam salvos na pasta de configuração do WPS, associados à configuração criada, com a extensão .dat, possível de ser aberta com Excel. Outro ponto que vamos comentar é sobre a atualização do WPS. Sempre que vermos algum número neste ponto, indico uma notificação. Atualizações do WPS com melhorias e correções são informadas via essas notificações a computadores conectados na internet. É muito importante sempre trabalhar com o software atualizado. Para atualizar, basta clicar na notificação. Selecionamos. Clicamos aqui para atualizar a nossa aplicação. Essa atualização é feita por plugins. Basta clicar em próximo. Confirmamos para validar. E reiniciamos para atualizar o WPS. A verificação de atualizações também pode ser feita pelo menu ferramentas e plugins. Essas foram mais algumas informações relacionadas ao WPS. Outras informações veremos nos próximos vídeos. Até mais. E aí E aí Tchau.